Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal, tá bom? Se você for nova ou novo por aqui, já peço pra você se inscreve embaixo no botãozinho vermelho, tá bom? E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo da canal Tube, tá bom? E hoje o vídeo é bem legal, tá bom? É uma tag que eu inventei, eu fiz as 10 perguntinhas, tá bom? E convidei meninas que são inscritas no meu canal que eu converso, tá bom? Que eu sigo lá no meu Instagram e se você não me segue, vou deixar passando aqui embaixo, tá bom? E também todas as minhas redes sociais vão estar no final do canal Então se você quer ver minhas outras redes sociais, vão estar lá no final do canal, tá bom? Bom, essa tag da quarentena eu passei pras meninas e as meninas quiseram fazer Então foi 4 meninas que toparam, tá bom? E elas vão estar fazendo e trazendo essa tag da quarentena que eu mesma criei, tá bom? É sobre tag de casa, tá bom? Porque a gente tá ficando mais em casa, então eu pensei Vou fazer uma tag da quarentena sobre coisas de casa que a gente faz Que a gente tinha mãe, dona de casa E pra ficar engraçado, pra ficar legal E deu pra cada uma ter um estilo de vida, um estilo de rotina, tá bom? E eu quis trazer essa tag da quarentena E convidei essas 4 meninas que são cabelos de princesa, tá bom? Vou deixar o link depois do canal delas aqui embaixo Vocês vão lá ver o vídeo, tá bom? Quando elas postarem, tá bom? Que eu falei, posta quando vocês quiserem Faz quando vocês quiserem, tá bom? Pra não ficar sob pressão, sob nada, tá bom? Pra mim não, tipo, tirar a rotina do canal delas Porque eu tenho um jeito de postar e ela tem outro, entendeu? Os dias, entendeu? E eu posto totalmente diferente Então, cada uma faz o jeito que quiser O dia que quiser E pra mim, tanto faz, tá bom? Bom, o importante é postar e se divertir, né não? Então, cabelo de princesa é a convidada A Fernanda, que é a Nanda Souza E também a Juliane, Juliana e a Jaine, tá bom? Que é irmã, tá bom? Essas duas são irmãs Então, vocês vão lá e conferem o vídeo delas, tá bom? O meu vai estar saindo Acho que entre esses dias, tá bom? Ou começo de junho, tá bom? E é isso Chega de enrolação e bora pra esse vídeo Vamos lá, pessoal Começar, tá bom? As 10 perguntinhas da tag da quarentena, tá bom? Querido por mim, tá bom? Então, se mais gente quiser fazer sobre essa tag Pega essas perguntas e se divirta, gente Faça seus vídeos Faça collab, entendeu? E é isso, tá bom? Bom, tag da quarentena Número 1 O que faz todo o dia? O que eu faço, gente? Todo o dia é Arrumar a casa todo o dia Arrumar a casa todo dia Todo santo dia Arrumar cama Sofá Todo dia tem que arrumar a casa Então, isso não tem Não tem um quê? Todo dia arrumar a casa Todo dia, todo dia Todo santo dia Número 2 O que faz mais rápido? O que eu faço mais rápido? Que aí eu já peguei tanto costume De tanto fazer Lavar a louça Lavo a louça rapidão Muito rápido É... 3 O que demora pra fazer? O que demora pra fazer? Hum... Quando tem muita roupa Muita roupa mesmo Igual tinha esses dias Que choveu Dois dias seguidos Eu me lasquei Ai, ai, ai E aí demorei pra lavar roupa Mas, assim Eu não costumo demorar pra lavar roupa Porque eu gosto de lavar roupa Fazer coisa com agilidade Pra não ficar encebando lá Eu gosto de agilidade Tudo que eu vou fazer Fazer rápido e bem feito Mas o que eu demoro pra fazer Quando tem muita roupa É lavar roupa Porque tem que encher o ar Passar no maciante Encher o tanque Encher o tanquinho E torcer Então isso demora Pra fazer 4 Qual tarefa de casa Gosto de fazer? O que mais eu gosto de fazer É arrumar a cama O que é mais fácil E mais rápido 5 O que eu não gosto De fazer em casa Gente, o que eu odeio Fazer é lavar banheiro Sempre Sempre odiei lavar banheiro Mas é a vida, né? Não, me casei Agora eu tenho um banheiro Tem que lavar, né? É sério O que eu não gosto de fazer É lavar o banheiro 6 O que mudou pra você Nessa quarentena? O que mudou pra mim Nessa quarentena Foi que O que mudou Foi tudo, né? Praticamente O hábito de alimentar Foi Que eu também queria uma rotina Eu e a Manu A gente criou rotina, né? Pra ela acordar Pra gente almoçar Ah, essa foi o que mudou mais Tchananã, né? Que foi a rotina Que a gente tem agora E melhorou bastante Também pra mim Né? Ficou bem Bem bom a rotina E o que mudou foi isso Que às vezes não tinha rotina E eu criei Foi lá, né? Eu criei rotina Porque Tava muito desorganizado Acordando muito tarde Almoçando muito tarde Dormindo muito tarde E aí passava do Do normal Do anormal, né? Ficava muito tarde Tudo tarde Então ficava muito ruim Pra mim E eu tava sofrendo Que nem uma calanga, né? Mas com a rotina A gente ajuda muito Se você tem criança Faz rotina Sério Porque vai te ajudar Manu Primeira semana Já acostumou com a rotina E eu também O corpo Acostuma Se acorda Oito horas Nove horas Da manhã O corpo já não quer mais Estar na cama Então é normal É rotina mesmo Que mudou bastante Nessa quarentena Pra mim Bom Sete O que está comendo De saudável O que eu estou comendo De saudável Nessa quarentena O que eu estou comendo De saudável Legumes Arroz Feijão Frutas Frutas Eu não sou muito fã Mas quando tem Eu como Mas é difícil Comer frutas Muito difícil E beber água Eu estou Tacando água Nessa Essa goela Porque eu sou muito ruim Também de beber água Mas A alimentação Melhora muito, né? E a água É vida, né? Mas sempre Tem os docinhos As besteirinhas Que também não interferem, né? Porque se você se alimentar bem Doce Porcaria Pode Né não? Bom Oito O que O que eu sinto falta De fazer Que fazia Sem a pandemia O que eu sinto falta De fazer Que eu fazia Sem a pandemia Sinto falta De fazer Ah, eu acho Que ia trabalhar Né? Todo mundo, né? Eu tive que parar De trabalhar Tive que ficar Em casa E mudou Porque agora Eu faço Tipo Tarefa de casa Todo dia Tem dia sim Tem dia não Entendeu? E é isso Isso que mudou Começa É meio estranho Mas com uma criança Você se distrai Você Esquece Que tem Tudo isso Se acabando, né? O mundo está acabando A gente esquece Porque a criança é alegria Então A gente esquece Que o mundo está acabando E vive pra eles, né? E Deus Principalmente Deus que ajuda a gente, né? Porque se não for Deus A gente não sorri E não faz nada Deus ajuda bastante Nove Você fica sem tomar café? Jamais, minha senhora Se eu quando Eu fico sem tomar café É porque a pessoa sai rápido Fazer uma coisa importante Toma um golinho de leite E aéreo sai Mas agora Eu não fico sem tomar café Se eu tenho aquele tempo De tomar café Eu vou tomar meu café Como devagarzinho E é isso Eu amo tomar café Gente, eu amo Hora do café Pra mim é É hora sagrada Eu amo tomar café E a última pergunta 10 O que mais gosto De fazer na quarentena O que eu mais gosto De fazer na quarentena É Comer, gente Comer é vida Comer Brincar com a Manu Ficar atrás dela Ficar atrás dela Olhando ela 24 horas Grudada Conectada Mas o cordão umbilical Não foi cortado Foi só tirar Mas cortado não foi Ficar assim O desenho com ela Eu deixo ela Ficar assistindo o vídeo Também no meu celular E fazer as coisas de casa Porque enquanto tem Lousa pra lavar Enquanto tem roupa lavar Tá tendo produção Tá tendo evolução É isso Né É isso, gente Tá bom O que eu mais gosto É ficar em família Ficar aqui Comendo E é isso Porque a gente Acorda na quarentena A gente come mesmo Vê as notícias É isso que eu gosto De ficar fazendo Né Com uma criança Você não tem parada Você não tem tempo Pra pensar em nada Em tristeza Quando eu venho a tristeza Você já acorda Porque a criança tá ali E é isso, gente É motivação Atrás de motivação Né E vídeo Eu amo gravar Tipo, YouTube É muito gratificante Ter vocês aqui comigo E eu poder Né Sentir que vocês Estão aqui comigo também Bom, gente É isso As tags da quarentena Essas 10 perguntas Criadas por mim Feitas por mim Tá bom Espero que vocês gostem Tá bom Se eu gostar Deixa muito like Se inscreve aí embaixo Me segue em todas As redes sociais Que estão lá No final do canal Tá bom E é isso Super beijo Beijo Bruno Beijo Mano Gordão Eu amo vocês E até o próximo vídeo E ativa o sininho Minha senhora Se você não for inscrito Tá vendo Mete dedo nesse botão Descrever-se aí Que eu tô de olho E é isso Tchau